Em uma casa onde alguém jamais conseguiu entrar. Existe um ser maligno preso em um selo. E este ser é conhecido como... Herobrine. E aí, coiê. Ô meu querido. E aí, tão bem? Trás? Ô Pedro, 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 Pedro. Por que que desligou o rock aí, galera? Onde é que a gente tá, velho? Eu não sei mais onde a gente tá. Olha essa estrada. Nem asfalto é mais. A gente tá fazendo uma coisa aqui, hein? Olha, ovelha e o velho ali, ó. A gente pergunta pra o velho ou pro velho? Meu Deus do céu, vamos lá perguntar a ele, gente. Não sei onde eu tá, não. Eu acho que esse GPS tá com o de lugar errado. Meu Deus, que estrada é essa? Vou sair, vocês vão sair também? Deixa eu desligar a música. Gente, vou embora, tchau. Gente, ele tá cagando ali embaixo. Ô, ô, ô. Senhor, tudo bem? O Guilherme, ele vai roubar a gente. Vai roubar a gente. Eu não sei quem vai fazer isso com a gente. Que coisa... Guilherme, não encosta. Afasta, você tá doente. Afasta também. É um doente? Ô, 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 senhor, sabe onde a gente tá? Gente, ele não fala, tá? Ele não fala. Ele topou a olho, Guilherme. Meu Deus do céu. Quer saber? Hã? Mais a frente vai ter uma pensão recém inaugurada. Vocês podem ir pra lá. Vambora. Vambora. Vambora, a gente tá gostando de comer. Nossa senhora, vamos... Não, tá explicado. Porque tá sem cocô debaixo da cadeira dele, né? Começou até chover aqui agora. Ai, vai logo, Gui. Tá chovendo a mulher aqui atrás. Vai embora, vai embora, vai embora. Você está com o dinheiro aí? Ô, Pedro. Já vai usar seu cartão black, né? Vai passar hoje, eu quero saber. Vai cagar, né? Vai cagar, vai cagar. Vai cagar, vai cagar. Tô vendo, tô vendo. Vai cagar, vai cagar. Vai cagar, Gui. Um pouco, Gui. Cuidado. Nossa, ele não morre. Olha que legal. Nossa, que meia roda, hein? Nossa, você tá bem? Oi, autoescola aí. Aqui? Eu tô estacionando. Deixa eu estacionar aqui. Deixa eu estacionar esse carro já. Vou sair na frente, eu vou bater um aí. Nossa senhora. Aí, tá bom. Pronto. Olha Guilherme, seu louco, pera aí. Gente, recém-inaugurado essa boca. Guilherme. Que é? Te deixou dentro do carro. Pega logo. Ah, obrigado. Mas quem vai roubar no meio desse fim de mundo aqui? Ah, não sei. Tinha aquele velho lá. Gente, onde já começou a chover? Sei lá. Que lugar esquisito. Não, sim, sim. Eu tô todo molhado aqui, gente. É verdade. Uma bocada, hein? Pensão bocada. Guilherme, aqui ó. Bebe água, aqui ó. Pedro! Calma, deixa eu pegar um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho. Licença aí, gente. Bebendo água parada, nem saindo água parada. Acabou o Alex, só tem leite aí, ó. Ô Pedro, molhou tudo a sua blusa aí, ó. Alex faz uma madeira, né, gente. Vai ver, vambora. Vamos entrar aqui. Então, ué. Ai, gente. Calma aí. Mas que bocada aqui, hein? Pera aí, deixa comigo. Deixa comigo. Pera, pera. Nossa senhora, bateu perto da porta. Calma aí casa. Misericórdia, boa casa aí, gente. Calma aí, calma aí. Aiii! 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 Corre aí, Pedro. Que que é? É só um negócio. É só um... Eu quero ir embora. Se assustou meu. Ó gente, vocês estão entrando na casa dos outros. Que saco. Ó galera, galera, galera. Ó gente. Ó gente. Ó gente, na porta da fé. Tá aqui, gente. Calma, galera. Vamos explorar isso aqui. Deixa eu ver. Ó galera. Gente, não era recém... Não era recém inaugurada que o moço falou? É, eu acho que... É. Tá um pouquinho de pó aqui. Nossa, mãe. Vem, gente, vem, gente. Vem, gente, vem, gente. Quem sentar na ponta paga a conta. Vai, Pedro. Ai, vai, Pedro. Que? Que que é? Gordo! Que que foi, Pedro? Não, nem ferrando, nem ferrando. Pedro! Mentira, tava brincando assim. Ah, olha aqui, morro. Ai, ai. Olha aqui. Vou desbopetar sua tonta que vai ficar vermelha. Palhaça. É sério, galera. Gente, mas que... Será que tem quarto aqui? Ah, socorro! Mas que saco! Cadê? Toda hora. Ai, que que é? Cadê? Pedro! Pedro! Que que é isso, gente? É, comprei Halloween. Olha aqui, seu gordo. Ai, galera, minha faca de borracha. Por que que seu olho tá brilhando, Pedro? É, é. Tá, gostou? É a lente que eu comprei. Eu vou quebrar. Tira isso, pelo amor de Deus, tá louco? Tira isso. Ai, Guilherme. Tira aí. Tem que trocar de roupa. Essa roupa aqui, tô toda rasgada. Vem aqui, ó. Pedro, tira isso aí, por favor. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Você tem algum quarto pra mim? Eu vou dormir aqui mesmo. Não tem onde não dormir. Calma aí, calma aí. Vem, gente. Ô, Gui, onde você tá? Tô aqui. Ai. Beleza. Eu tô achando muita boca. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Gui? Onde você tá? Eu tô no quarto principal. E aí? Sobe a escada, gente. Ah, tá. Eu tô preso aqui, velho. Aí o Guilherme, vem. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme. Tem uma cama hipocada aqui, hein. Mas tem? Nossa, aqui que eu vou dormir mesmo, hein. Correio, não tem nada. Bora, gente. Pode ir embora. Fica com a minha madeira. Ai. Pedro, você tira a máscara e nem avisa nada. Que susto. Que susto. Tu não faz isso, não, idiota. Que susto dos infernos. Ué, você tirou a máscara assim, ó. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme. Como é que tem tudo? Eu trouxe uma resota de tinta. Quer pichar? Que pichar, Pedro? Vai que é o seu serviço? Ué, tem nada a fazer. Tem nada a dormir aqui, né. Nós pincha depois de manhã. Nós pincha. É pincha, Guilherme. É o quê? É pincha. Ah, vocês vão cagar, tá? Viu? Vixe. Picha. Vixe? Cuidado, velho. Cuidado, velho. Cuidado, cuidado. Ai, ai. Não fecha a porta na minha cara, não. Que que tem? Ah, gente. Só tem uma cama aqui. A gente vai dormir os outros. O que é isso? Ô, Guilherme. Vem cá, vem cá. Tem música. Eu vi que tinha música. Tem música. Aqui, ó. Eu acho que funciona. Será que funciona? Aqui, ó. Gente, tem um carro, tem uma mina aqui em cima. Ô, gente. O que que é isso aqui em cima da mesa aqui? Que que é, gente? O que é? Alguém colocou um chão? Eita, gente. Ai, eu vou ligar a música. Deixa eu ver se tem música aqui. Quem vai ligar a música? Porque não pode não. Vem cá, gente. Tô falando sério agora. Eu vi uma luz acesa ali embaixo. Vocês não viram, não? Que que foi? Luz acesa? Luz acesa onde? Você tá ficando maluco? Ali, ó. Tem uma coisa acesa ali embaixo. Olha lá, ó. Ai, gente. Eu não vou lá. Quem vai estar primeiro? Quem vai estar primeiro? Eu não quero saber. Ah, eu vou. O Pedro entalou. O Pedro entalou, gente. Ajuda o Pedro. Ajuda. Ajuda. Vem, Pedro. Aí, vai. Aí, vai. Aí, vai. Aí, vai. E pensando que eu descer, vai descer, não. Onde é que foi? 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 Deixa eu ver, deixa eu ver. E você que é o Batman? Nossa senhora, vocês fecham a cara? Nossa, gente. Que lugar bocado é esse que a gente vai estar? Que lugar bocado é esse? Que lugar bocado? Ai, Deus de aranha. Ai, Deus de aranha. Eu grutei na Terra de aranha. Vou te soltar. Ai, obrigado, Pedro. Ai, God, eu tô preso aí. gente olha isso aqui é de prático é de prático não é de prático acho que é de prático eu acho que tá muito duro pra ser de plástico agora você sabe a dureza tem plástico duro também olha aqui gente será que aqui tira uma pensão de terror isso aqui sabe o que é bom pra gente fazer o pedro emagrecer a gente põe na carroceria do carro põe um bife aí e o pedro vem correndo isso aqui é isso aqui é isso aqui é o que é isso aí né o que é uma estrela não é um selo para a entidade chuta que é macumba tô fora daqui a eu vi que dá muito like isso no instagram em inglês que estão só lá estou só aí o pedro valeu vai gravar a pedro da pedra o gol que sabe ele que vai acelerar agora não quero saber vai o pedro ligou celular e já liguei aqui no celular tá achando que tá com rinite aí gol a não aqui é a câmera que eu trouxe da onde você tirou isso eu trouxe aí o alex não viu não que os vídeos que a gente tá fazendo um insta não tá dando muito em minas gerais gente não vai gravar isso né é lá que no instagram alguém trouxe uma maquiagem que gusta muito pálido nossa tá mesmo né olha que caramba vai ter uma máscara melhor tá eu quero essa mágica pedro me dá aqui dá licença olha olha onde vocês estão ah vai com esse serviço vai câmera luz não porque não tem luz a ação não faz isso não dá isso é perigoso isso é perigoso eu vou quebrar a sua cara sai daí eu vou quebrar a sua cara sai daí eu vou quebrar a sua cara que é o cedo que é o que é o que é a minha melhor pessoa que eu tô perdendo aqui morreu pedro foi você que essas graças o que está fazendo tira isso que graça e eu deixei a minha fala e eu fumei tempo não me fala me fala que aquela fá que é de mentira é de mentira a a bota bom mas ninguém podia falar outro uma força só Se eu não fosse o dono da casa, eu vou te matar. Será que foi o dono da casa? Oi. A gente vai ter mais curtinhas no Instagram, filhão. Filmei tudo. Calma, empresta a câmera, empresta a câmera. Deixa eu ver o negócio. Será que vai dar pra ver? Não, tem que ver o negócio aqui. Tem que ver o negócio aqui, peraí. Calma. Deixa eu ver o negócio aqui. Guilherme. Que que é? Peraí. Que que foi? Ele tava voando. Voando? Devagarinho. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Cadê? Eu vi uma coisa bem ali, ali ali é um corredor. Um corredor, um corredor. Um corredor, cadê? Pega a câmera, pega a câmera. Pega a câmera. Cadê? Ah, tá aqui. Gente, se esconde, se esconde, se esconde agora. Se esconde. Vamos embora. Bola de palhaçada. Bola de palhaçada, não tem nada aqui. Palhaçada do escambau. Vamos embora dessa casa agora. Vem. Vem aqui, vambora. Gu. Vambora. Gu. Gu. O Gu tá esquisito. Vem, vambora. Vambora, vambora Gu. Vem, vambora, vambora gente. Não dá pra ficar nessa casa não. Não dá pra ficar nessa casa não. Vem, 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 gente. Vem, gente. Vem, gente. Não tem como ficar aqui não. Não tem como. Vem, vem, vem. Pera vocês. O Gu tá estranho. Tá parado ali, gente. Vem, Gu. Ele tá calado. Gente, eu tô escutando. Vem, Gu. Tô escutando uma música. Eu tô escutando uma música. Você tá? Eu tô escutando uma rádio. Gu. Responde. Gu. Responde. Oi. Tá tudo bem? Tá. Tá bom. Cadê? 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 Deixa eu desligar. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar esse negócio. Nossa, que música é essa? Desliga. Como que eu desligo isso aqui, Clem? É só... Peraí esse negócio atrás. Você fez cagada aí, Pedro. Você fez cagada. Vamo embora. Vamo embora. Vem, vem, vem. Vambora. Vambora. Vamo embora. Vamo embora. Não quero saber. Aaaaah, que é isso? Não vai embora. Ferrou. Cadê o Gu? Cadê o Gu? Cadê o Gu? O Gu sumiu, gente. Ele tá lá na porta, gente. Ele tá vigiando a porta. Ferrou. Mas que porta? Começou a chover. A gente tá ferrado. Cadê o Gu? Cadê o Gu? Eu tô tentando quebrar o vidro. O Gu tava aqui. O Gu não passou pra lá. O Gu tava aqui. Cadê ele? Gu? Gu? Será que voltou pra baixo? Calma, calma, gente. Vai ter que estar descindo. Será que vai tentar cancelar o feitiço? Não sei. Gu? Para, senhor. Meu Deus, Luciano. Vai, vai, vai. Não fica sozinho, Gu. Gu? O quê? Que diacho é isso? Gente. Gente, vambora, vambora. É o Gu? É o Gu mesmo? Mentira. Fala que você quer mentira. Gu? Vamo embora, gente. Não tem como. Não, 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 não. Isso pode ser mentira. Guilherme, Guilherme, volta pra baixo. O que foi? A gente precisa gravar. Gravada? A gente vai ser acusado. Tem uma pessoa morta. A gente vai ser acusado. Guilherme, Guilherme. Não quero saber. Vamo embora disso aqui agora. A gente tem que ter questão de vida ou morte. Anda. Guilherme, olha aqui, Guilherme. Para. Vocês são muito sem noção. Vamo embora disso aqui agora. Guilherme, mas olha aqui. Nossa, o Guilherme do céu. O que que é? Eu tenho que gravar, senão a gente vai culpar que a gente matou o... Meu Deus do céu. A gente fica morto também. Vamo embora disso. Tá aqui? Calma. Eu vou se matar. Tchau. Corre, 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 corre. Cadê a chave do carro? A chave do carro tá aqui. Cadê o carro? Cadê o carro? Roubaram o carro. É aquele velho lá. Eu tô falando que aquele velho roubou o carro. E agora pra gente ir embora, gente? Cadê o carro? Não sei. Será que tá... Deve estar por aqui. Procura o carro, gente. Procura. Meu Deus do céu. Vamos roubar o nosso carro. Eu tô achando que é aquele velho. Nossa, eu não acredito. Cadê o carro? Cadê? Não, não, não. Nem ferrando. Gente, vocês estão aqui. Não se separem de mim. Não se separem de mim. Eu tô procurando. Será que o Gu pegou o carro? Eu tô aqui. Mas não tem como. Eu tô com a chave. Mas ele pode ter quebrado o vídeo. Ah, não. Nossa, nem ferrando. Nem ferrando. Cadê? Alec? Gu Pedro? Eu tô aqui. Eu vi uma coisa brilhando aí. Eu vi uma coisa brilhando. O que que é isso? Aonde? Eu tô aqui, Guilherme. Eu tô aqui, Guilherme. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Achou o carro? Achou o carro? Tá aqui. Tá aqui do outro lado. Ah, vamos, 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 vamos. Ah, acho que eu vi uma coisa ali. Vai! O que é isso? Vamos, gente, vambora. Eu vi alguma coisa. Vai, vai, vai. Entra, entra. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Calma, gente. Calma aí, calma aí. O carro tá fraco. Não sei por que. Ele quer acelerar. Eu tô pisando. Olha aqui, olha aqui, Pedro. Eu tô pisando o máximo, eu não quero. Vai lá, Guilherme. Tu tá andando o carro. Ele tá garrando. Vai, Guilherme. Ai, foi, 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 foi. Foi. Tá indo. Calma aí, gente. Tô trocando. Nossa senhora. Tá lá chuva. Cadê o Gu, gente? O Gu realmente morreu. Não acredito. O velho não tá ali, gente. O velho não tá ali, porque... Vai lá, Guilherme. Tô acelerando, tô acelerando, tô acelerando. AAAAAH! Tdul appears de virar com o meu Estado. Mas é mesmo que o meu Estado acelerando,otas, ela começou e extremamente atendendo sobre tudo mesmo, mas tem chuvação. Amém.